Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Montagem de Programas de Treinamento para Indivíduos Avançados. E nesse vídeo eu quero conversar com você sobre periodização para avançados. Ou seja, nesse vídeo e nos próximos vídeos eu vou montar com você aqueles seis microciclos de treinamento que eu havia deixado na última tela, no último vídeo. Partindo do pressuposto de dois mesociclos, com três semanas cada mesociclo. Eu deixei para você lá algumas recomendações da literatura sobre a oscilação de volume ao longo das semanas e eu quero agora especificar isso com você, desmiuçar essa prescrição do treinamento com base no volume de treino. Para isso então eu vou reforçar, vou partir do pressuposto daquela recomendação que eu passei para você. Não necessariamente vou seguir a mesma ordem dos grupamentos muscular quando o treino for full, quando o treino for full body, beleza? Mas só para você ter uma ideia, eu quero trabalhar com indivíduo masculino e indivíduo avançado ou extremamente avançado. Então vamos supor que seja a reprogramação da sua periodização, ok? Você fez as avaliações no seu aluno e agora você está reperiodizando mais seis semanas do treinamento dele, ok? Então para isso eu vou trabalhar com você aqui os dias da semana, certo? Segunda-feira, eu vou colocar até inclusive nas cores diferentes para a gente trabalhar juntos aqui, ó. Terça-feira, a quarta-feira, aí vamos repetir aqui a quinta-feira, aqui a sexta-feira e lá no finalzinho da semana, a nossa semana vai ter o sabadão, ok? Vamos fazer dessa forma aqui, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, certo? Na primeira semana eu tinha proposto para você lá, com base na literatura para indivíduos avançados, 18 séries por grupamento muscular ao longo da semana. E eu vou utilizar a premissa que cada músculo deve ser trabalhado de forma isolada, no sentido que para ser estimulado ele precisa ser treinado e não com estimulação indireta. Como assim, Moa? Assim, ó, tem autores que dizem que quando você faz duas séries de puxador costas, tem uma série de bíceps braquial aí já estimulada de forma indireta. Particularmente falando, eu sou o contrário disso. Eu gosto dos autores que dizem o seguinte, ah, se eu quero treinar bíceps, eu preciso fazer exercícios de bíceps braquial. Se eu quero treinar deltoide, eu faço exercícios de deltoide. Se não fosse assim, não existiriam os exercícios de deltoide como a gente sabe que existe. Então eu vou partir desta linha de raciocínio, certo? É a mais correta? Não, não é a mais correta. Aí depende de você qual autor você vai seguir para poder montar a sua periodização. Você pode pegar esse modelo aqui e adaptar a sua realidade profissional, tá certo? Olha só, lá na primeira semana que eu coloquei no microciclo de treino ali para você, eu falei que essas 18 séries seriam em estratégia full body. O que isso significa? Significa fazer um exercício por músculo, por sessão de treinamento. Então eu quero cumprir essas 18 séries ao longo da semana. Pressupondo que o aluno vai vir segunda a sábado, tá? A gente sabe que tem alunos que cumprem realmente esta programação. Então vamos lá. Em relação à ordem dos exercícios, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na ordem dos exercícios, a ordem ela está relacionada com a prioridade do aluno. Perfeito? Então aquilo que o aluno deseja melhorar ou manter deve ser a prioridade no programa de treinamento. Nesse caso aqui, se você tem 18 séries por grupamento muscular, ou seja, vai ser padrão, né? Para todos os músculos, então coloque como o primeiro exercício da sessão de treinamento. Geralmente aquela musculatura que o aluno tem mais dificuldade de executar, eu, Moacir, coloco no começo do treino. Então vamos supor, o aluno tem uma dificuldade muito grande de fazer exercício de membro inferior, agachamento. Eu já coloco no primeiro aqui, agachamento. Porque ele chega cheio, isso claro, pressupondo já o aquecimento, né? Ele já passou por todo o aquecimento, já fez algumas séries de aquecimento também. E vai para a sessão principal, ok? Então olha só, segunda-feira, como é que nós poderíamos fazer então para um indivíduo avançado para que ele cumpra 18 séries por grupamento muscular? Eu vou chegar lá no sabadão, tá certo? Então eu vou colocar uma ordem qualquer, olha só. Eu vou colocar o supino e esse supino vai ser reto, tudo bem? Eu vou colocar um puxador, puxador costas, beleza? Esse puxador vai ser com a barrinha triângulo, fechadinha, pegada neutra, tudo bem? Aqui eu vou colocar uma rosca direta com a barra. Show de bola! Extensão de cotovelo com a corda. Tríceps com cordinha, também pegada neutra. Bom, aqui eu tenho as musculaturas, por enquanto, de membros superiores. Vou colocar deltoide também. Exemplo, desenvolvimento com halteres. Ou você pode conhecer também como shoulder press, desenvolvimento com halteres. Aqui eu cumpri os exercícios de segmento superior. E agora eu posso colocar aqui, por exemplo, um leg press. Um leg press. Fechou? Fechou, tá? Eu fiz um exercício por músculo na sessão do treinamento. Se o aluno precisa cumprir 18 séries por grupamento muscular, ele tem 6 dias de treino. Ele vai fazer um exercício por músculo por dia. Basta com que eu faça 3 séries de cada exercício. Então, aqui eu vou colocar bem convencional, tá? 3 séries de 10 repetições. Por exemplo, 90 segundos de intervalo. Fechou? Esse aqui é o treino de segunda-feira, com todas as musculaturas. Na terça-feira, o que eu posso fazer? Seguindo a recomendação da literatura, né? Eu posso trabalhar aqui, então, um supino inclinado com barra. Ok? Aqui o supino reto com barra. Eu posso fazer uma remada baixa. Show de bola! Eu estou seguindo aquilo que nós estudamos nos artigos científicos. Eu posso fazer, por exemplo, aqui uma rosca martelo, certo? Rosca martelo. Depois a gente vê, no final da periodização, qual o implemento que nós podemos utilizar, ou se é de forma alternada. Mas, enfim, vamos continuar aqui. Eu posso colocar uma extensão de cotovelo com aquela barrinha, sabe? Mais angulada. Aquela barrinha que tem a pegada mais anguladinha. Eu posso fazer também esse exercício, caso seja uma possibilidade. Aqui eu posso colocar uma elevação frontal. Show! E aqui no final eu posso fazer um agachamento. Olha que massa! E, claro, se eu vou seguir o padrão, 3 séries, 10 repetições, 90 segundos de intervalo. Beleza? Boa! Posso colocar um abdominal também? Claro! Você pode colocar um abdominal, por exemplo, no final do terceiro exercício, sem problema nenhum, tá? O mais importante é você entender o esqueleto da periodização. Vou colocar aqui do ladinho. 5, 6. Fechou! 3 séries, 10 repetições, 90 segundos. Lá na quarta-feira, a gente vai seguir a mesma linha de raciocínio. Então, me ajuda aí, ó. Supino reto, supino inclinado. São dois exercícios multiarticulares. Modifiquei a angulação, porém mantive o implemento. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, um crucifixo reto. Crucifixo reto, exercício para peitoral, só que de forma monoarticular, né? Então, veja a importância também de você trabalhar com o princípio da variabilidade. É um dos princípios do treinamento, a variabilidade. Por isso que é muito importante você trabalhar essas modificações dos exercícios. Porque isso aqui eu vou fazer durante os 6 ciclos de treino. Durante as 6 semanas. É uma possibilidade. Então, por isso que você precisa saber selecionar muito bem os exercícios. Mas, moa, posso modificar os exercícios? Claro, porque vai que acontece algum problema. Você precisa modificar. Segundo exercício, seguindo a mesma linha de raciocínio. Podemos colocar aqui um puxador convencional, né? O puxador costas. Convencional. Sim, posso colocar. Terceiro exercício, para bíceps. Vamos lá. Rosca direta com barra, rosca martelo. Posso colocar uma rosca polia. Direta também, né? Rosca polia, rosca direta. Quarto exercício aqui, ó. Que seria o exercício para tríceps. Já trabalhei extensão de cotovelo com corda. Extensão de cotovelo com aquela barriga mais angulada. Posso colocar um tríceps testa, então? Claro. Isso é muito interessante, porque, olha só. Esses dois exercícios aqui. Extensão de cotovelo e extensão de cotovelo com a barrinha diferenciada. São dois exercícios em pé. Enquanto que o testa já é um exercício deitado. Estou pensando aqui no testa com barra, né? O testa deitado. Certo? Porque nós temos o testa na polia também, que é feito em pé, né? Agora, o quinto exercício. Aqui pensando na musculatura de deltóide, ó. Desenvolvimento com halteres multiarticular. Elevação frontal monarticular. Vamos pensar num outro exercício? Vamos. Vamos pensar numa elevação lateral. É bacana também. Bom exercício. Se bem executado, ele é um exercício que precisa de pouco peso absoluto para executar ele. Inclusive, para indivíduos avançados. Muito bem. E o sexto exercício aqui para membros inferiores? Vamos colocar um stiff? Pode ser? Pode ser. Fechou. Ó. Três séries. Dez reps. Com noventa segundos de intervalo. Então, a gente bateu aqui até a quarta-feira. Quarta-feira, para quem treina segunda e terça, para mim, é um ponto muito importante para fazer o monitoramento da carga. E também para ver se o aluno vai cumprir os demais dias de treino, né? Porque a tendência cultural brasileira é que quinta, sexta e sábado sejam dias de menor frequência. Enquanto que segunda, terça e quarta são dias de maior frequência nas academias, no personal trainer. Na quinta-feira, olha só. Vamos continuar aqui, né? Ó. Primeiro exercício da quinta-feira. Vamos colocar uma máquina agora de peitoral. Vamos colocar uma máquina. Um pack deck. Ou voador. Ou fly. O segundo exercício que eu posso colocar aqui, ó. Pode ser uma remada aberta. Eu posso colocar, por exemplo, uma barra com uma pegada um pouquinho mais afastada, inclusive neutra, para trabalhar a remada. Terceiro exercício. Posso colocar aqui uma rosca alternada. Quarto exercício, exercício para tríceps. Posso colocar um coice. Pode ser com halteres ou pode ser na polia. Quinto exercício, para ombro. Posso colocar um arno de press, né? O arno de press é um exercício bem interessante. Inclusive, tem várias formas de executar o arno de press. É uma possibilidade. E o sexto exercício, eu posso colocar mais um monoarticular, igual eu fiz aqui na quarta-feira, com, por exemplo, uma cadeira extensora. E aí, eu mantenho o padrão da minha prescrição. Três séries, dez repetições, repetitions, 90 segundos de intervalo. Então, aqui, ó. Eu já tenho a minha configuração toda até quinta-feira, certo? Na sexta-feira, e aí, claro, né? Conforme a gente vai aumentando a prescrição, vai tornando mais escassa também a nossa prescrição, né? Aí, onde vem a expertise do profissional. Vamos pensar o seguinte, ó. Supino reto com barra, supino inclinado com barra, cruz fixo reto, pec-deck. Então, já foram quatro exercícios de peitoral, né? E exercícios modificando, né? Essa questão aí dos implementos, também das angulações, ou seja, o princípio da variabilidade. Isso é muito importante, né, personal? Na sexta-feira, então, ó, vamos colocar algum exercício que seja com halteres também, né? Algum tipo de supino com halteres. Exemplo. Supino reto com halteres. Primeiro exercício da sexta-feira. Então, eu saio da barra e vou para o halteres. Fechado? O segundo exercício, então, ó, a gente tem que pensar bastante, né? Porque, ó, já foi puxador triângulo, remada, puxador costas, remada aberta. Vou colocar aqui um cruz fixo inverso. Também é bem bacana de fazer. O terceiro exercício da sexta-feira, ó, exercício para bíceps, vou colocar aqui a rosca, banco, 45 graus. Bacana, né? Inclusive, a gente viu isso que alguns autores utilizaram esse exercício. Quarto exercício, para tríceps. Eu posso fazer o tríceps supinado. Também é um exercício muito interessante, né? Pouquíssimo utilizado, inclusive. O quinto exercício, ó, para deltóide, eu posso fazer uma elevação frontal na polia. É bem interessante esse exercício. O aluno fica de costas para a polia, baixa a polia, vai lá embaixo a polia, pega uma barrinha reta, coloca entre as pernas e eleva aqui na frente. O cabo vai ficar cruzado entre as pernas. É um exercício muito bom. Inclusive, trabalha essa estabilização da lombar com a região do abdômen, o core, né? Isso é fundamental também, né? Na postura dos outros exercícios. O sexto exercício, que seria o exercício de perna aqui, né? Ó, leg, agachamento, estife, cadeira extensora. Vamos colocar, então, uma cadeira flexora. Bem massa, né? Ó, cadeira flexora. E aqui, eu vou manter 3 séries, 10 repetições, 90 segundos. Fechou. Aí, o seguinte, ó, completamos, então, aqui, 15 séries por grupamento muscular até sexta-feira. Inclusive, se você quiser trabalhar com uma margem, né? Por exemplo, de 15 a 18 séries, que também é bem interessante, você possibilita que o aluno falte um dia. Mas calma que eu vou falar sobre isso também, porque, por exemplo, se o aluno faltou na quinta-feira, né, você pode, então, partir para o aumento das séries no exercício da sexta-feira e nos exercícios do sábado, tentando compensar essa perda aqui. Vamos supor, né, ó, 3, 6, 9 séries por grupamento muscular. O aluno faltou na quinta-feira. Então, o que você vai fazer na sexta e no sábado, ao invés de fazer 3 séries, 4 séries. Não vai dar 18. Vai dar 17 daí, porque vai dar 3, 6, 9, 13, 17. Mas tudo bem, ficou ali naquela faixa entre 15 e 18 séries que você tinha prescrito anteriormente, ok? Vamos completar o nosso sabadão aqui, ó. Vamos colocar aqui, primeiro exercício, crucifixo, inclinado. Segundo exercício, exercício para as costas agora, para os dorsais. Vamos colocar uma remada curvada, com barra livre. Remada curvada. Terceiro exercício, ó, exercício para bíceps. Segue a mesma linha de raciocínio, ó. Rosca direta, rosca martelo, rosca polia, rosca alternada, rosca banco 45. Vamos colocar uma rosca invertida. Show de bola para trabalhar também um pouquinho de braco radial, né, de antebraço. Fica bacana também para indivíduos avançados, né? Lembra que a variabilidade, né, o detalhe da prescrição. O refinamento da prescrição. Faltou tríceps, ó. Corda, extensão de cotovelo com aquela barrinha mais angulada. Testa, barra, coice, tríceps supinado. Vamos colocar uma extensão de cotovelo invertida. Extensão de cotovelo invertida. Também é bacana. Exercícios agora para o deltoide, né? Desenvolvimento com halteres frontal, lateral, árnode, elevação frontal polia. Vamos colocar uma remada alta. Para trabalhar um pouquinho de trapézio também. Aí, a remada alta, ela é bem interessante, porque tem muitas polêmicas por trás da remada alta. Mas se você pegar aquela barrinha, que ela é mais, a gente chama de barra W, né? Essa barra W, você pode fazer a pegada um pouco mais ergonômica. Para o punho ficar neutro, certinho, né? E aí você consegue essa possibilidade da remada alta não causar tanto prejuízo ou tanta polêmica, assim, em relação à prescrição, né? Mas é um baita de um exercício. Você trazendo a barra na altura dos ombros, fica um exercício muito interessante. E aqui o sexto exercício, ó, você tem um leg, você tem um agachamento, você tem um stiff, uma cadeira extensora, cadeira flexora. Aqui você pode colocar um outro tipo de agachamento, como, por exemplo, o rack. Caso você tenha essa possibilidade, né? Se você não tiver, é claro que você vai adaptar. O que eu quero que você entenda é a linha de raciocínio, beleza, personal? Ó, um exercício por músculo por dia, ok? 18 séries por grupamento muscular. Aqui nós temos, então, uma prescrição bem básica, até. A intensidade, amor? Bom, a intensidade, daí a gente sugere aqui em torno, né, de 75%, 80%, 85% de 1RM. Ou seja, se eu fosse sugerir para você uma prescrição com base na intensidade, 75% a 90% de uma repetição máxima. Ou se você preferir, tá? De 0 a 2 de repetições em reserva, né? Que no caso aqui, vai dar de 8 a 10 na PSE de RER. Esse é o controle que você pode fazer a partir das escalas subjetivas de esforço. Eu tenho aqui, inclusive, ó, essa escalinha aqui, a escala de OMNI, que eu apresentei para você durante as nossas aulas. Eu plastifiquei ela para eu poder utilizar, né, e conseguir manusear ela de uma maneira mais interessante. Essa escala de OMNI aqui é bem bacana para você usar. Pode ser de 8 a 10, né, trabalhando ali o difícil para o muito difícil, ou na porcentagem de 75% a 90% de 1RM. Essa é a prescrição básica, certo? Três séries de 10, 90 segundos de intervalo, trabalhando com quase falha ou a falha, eventualmente. Então, vamos para as possibilidades agora que a gente tem aqui, como que a gente pode variar isso, né, de uma maneira muito interessante. Como, por exemplo, assim, ó, se nós pensarmos nessa escala de repetições em reserva, né, dessa PSE em relação à OMNI, por exemplo, dessas três séries, três séries, você pode fazer duas, o seu aluno, né, duas séries longe da falha, sobrando duas repetições, e a última série com falha. A última série de cada exercício com falha. Ou, o que que você pode fazer? Você vai escolher uma série de um exercício para trabalhar com falha. Exemplo, aqui no leg press, ó, onde é o sexto exercício, no leg press, você pode trabalhar com falha. Certo? No caso da terça-feira, então aqui já foi a musculatura de membros inferiores. Na terça-feira, eu posso trabalhar aqui, ó, o supino inclinado. Fechou? Com falha. Na quarta-feira, então, já foi membros inferiores e já foi também a musculatura de peitoral. O que que eu posso fazer, então, aqui agora na quarta-feira? Vou pegar a musculatura de costas. Aqui, ó, musculatura de costas. Trabalhei com falha. Na quinta-feira, vou pegar a musculatura de bíceps, né? Só porque é o seguinte, ó, rosca alternada é um exercício complicadinho para você trabalhar com falha, né? Então, o que que eu posso fazer? Eu posso, dessa vez, então, escolher aqui o Arnold para fazer com falha, ó. O Arnold. Eu deixo para fazer com falha a rosca banco 45. Eu posso fazer com os dois braços. Aí eu inverto, né? Aqui, ó. Faço com falha na sexta-feira a rosca bíceps. E faltou qual a musculatura? O tríceps, que daí eu faço na extensão de cotovelo invertida. Aqui, ó. Falha. Pronto. Mas, moa, eu posso fazer o quê? O exercício todo? Você pode fazer o exercício todo, sem problema nenhum. Dos seis exercícios para a mesma musculatura, um exercício você trabalhou com falha. Ou seja, apenas 16% você trabalhou com falha. Você pode, então, escolher uma série de cada exercício, né? Dentro daquele treino. Aqui, por exemplo. Não precisa fazer o leg press todo com falha. Escolhe uma série para fazer com falha. Uma só, tá show de bola. Não tem problema nenhum, certo? Só que, se você não quiser fazer com falha, não tem problema. É apenas uma opção. Indivíduos avançados, eu sugiro, eventualmente, levar até a falha, certo? Levar esse indivíduo até o seu máximo mesmo. Não somente longe do máximo, beleza? Outra consideração que você pode fazer também, que é bem bacana. Aí, eu quero que você preste bem atenção aqui, para que a gente possa completar esse raciocínio. Tá vendo que está sempre três séries de dez repetições? O que eu posso fazer também, então? Eu posso alterar esse número de repetições, né? Eu posso tirar esse número de repetições aqui, ó. E posso fazer dessa forma aqui, ó. Quer ver? Três séries de doze, de doze, de doze, de doze, de doze, doze e doze. Pronto. O que eu fiz agora? Aumentei o volume pelo número de repetições. Posso seguir as mesmas premissas de falha ou não falha, a mesma coisa. Porém, agora, trabalhando com doze repetições. Posso fazer isso com oito repetições também. É uma estratégia. Posso fazer isso com uma faixa de repetições entre seis e oito, entre oito e dez, entre dez e doze, e assim por diante. Outra coisa bem bacana de fazer também, olha só que legal. Isso aqui você vai gostar bastante, ó. É você oscilar esse volume ao longo da semana. Da seguinte forma, ó. Quando você tem aqui a segunda-feira, três séries de dois. Aqui na terça-feira, três séries de dez. Na quarta-feira, três séries de oito. Na quinta-feira, volta pra cá, ó. Três séries de doze. Na sexta-feira, volta pra cá, ó. Três séries de dez. E no sábado, volta pra cá, ó. Três séries de oito. O que eu fiz aqui? Uma oscilação das cargas de treinamento ao longo do microciclo de treino, com um volume de dezoito séries. Então, por isso que eu queria conversar com você mais especificamente. Eu não queria ficar fechado nesses dezoito, esse número aqui. Eu queria trabalhar melhor essa prescrição. Então, aqui eu tenho exercício, que é complexidade. Aqui eu tenho séries, repetições, intervalo, que você pode manipular. Ah, isso a gente não falou ainda, né? Pode ser de sessenta a noventa segundos, ó. Sessenta a noventa segundos. Isso é bem legal também, ó. Ó. Porque daí você dá uma margem pro aluno trabalhar de acordo com a sua percepção subjetiva de esforço. Muito interessante, né? E olha só. Aqui, basicamente, eu fiz uma oscilação de intensidade ao longo do microciclo. Olha o que eu posso fazer também, ó. Prometo que agora eu vou parar de brincar. Eu adoro isso aqui. Gosto muito de prescrever treino, periodizar treino, porque é uma expertise nosso, né? Eu posso fazer o método pirâmide. Eu posso fazer essa oscilação dentro do próprio treino. Assim, ó. Doze, dez, oito. Uma série de doze. Descansa, aumenta o peso, faz uma série de dez. Descansa de novo, aumenta o peso, faz uma série de oito. E eu faço isso pra todos os ciclos de treino. Então, você tem o método pirâmide dentro de cada treino. E pirâmide de que tipo, Moa? Pirâmide truncada crescente. Por que truncada? Porque tá longe de um RM. E por que crescente? Porque o peso, que é a intensidade aqui, cresce. Então, a pirâmide é determinada pela intensidade do exercício, a intensidade absoluta do exercício, que é o peso. Nesse caso aqui, eu tenho uma pirâmide truncada crescente. E a partir desse método aqui, né? Da pirâmide, nesse caso, né? Que a gente pode utilizar os métodos de intensificação. Então, aqui eu tenho, por exemplo, uma pirâmide truncada crescente. Aqui também, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também. E eu tô apenas na primeira semana. Na primeira semana de treinamento. Olha só que bacana. O que eu vou fazer aqui, agora você vai curtir bastante, tá? Eu disse que ia parar de brincar, mas não vou não. Eu vou apagar esse aqui. Vou apagar esse aqui. E vou apagar esse aqui. Tá vendo que existe pirâmide truncada crescente. Doze repetições, descansa, aumenta o peso. Dez repetições, descansa, aumenta o peso. Oito repetições, ok? Você pode fazer com falha ou sem falha. Lembra disso, tá? Eu posso, por exemplo, pegar essas duas primeiras aqui e fazer sem falha. E essa última aqui, com mais peso, fazer com falha. É uma estratégia? É. Ou eu posso pegar apenas um exercício, como nós já conversamos. Só que agora eu vou inverter. Aqui vai ser oito, dez e doze. Aqui vai ser oito, dez e doze. E aqui vai ser oito, dez e doze. Olha que sensacional. O que nós temos agora, personal? Nós temos pirâmide truncada crescente, decrescente, crescente, decrescente, crescente, decrescente. Aqui, nesse caso, então, vai começar com mais peso. Mais peso. Vai descansar, vai tirar peso dos exercícios. Vai fazer mais repetições. Vai descansar de novo. Vai tirar mais peso. E vai fazer com doze repetições. Então, a intensidade vai reduzindo e o volume vai aumentando. Se a intensidade vai reduzindo, é uma pirâmide decrescente. Veja que decresce o peso e aumenta o número de repetições. Você pode fazer também essa modificação. Você pode fazer truncada crescente até quarta-feira, truncada decrescente até sábado. Não sugiro porque se o aluno faltar, quebra a tua periodização. Mas é uma possibilidade, sim. Então, veja quantas coisas você pode abordar apenas a partir de uma prescrição de treinamento. E aqui, eu estou na primeira semana. Só para lembrar você. Primeira semana. Estratégia full body. Só para você não esquecer disso. E existem várias possibilidades que a gente pode fazer aí dentro dessa prescrição. Tenho certeza que enquanto eu fui falando, você foi também pensando em outras estratégias. Posso trabalhar diferentes intervalos, diferentes repetições. Mas o que você precisa entender é que para controle do treinamento e para cumprimento do volume, todos estão com três séries. Repare, então o volume em termos de séries vai ser o mesmo. Porém, isso é uma limitação. Lembra que eu falei para você, não é porque você está controlando o número de séries que vai resolver tudo. Não, porque como que eu vou fazer essas repetições? Vai ser mais reps, menos reps? Vai ser com pouco, com muito intervalo? Vai ser com falha ou sem falha? E tem outra coisa ainda também, né? Que a gente não falou. E a velocidade da ação muscular? E aí? Como que você faria isso aqui? Também é uma outra forma de manipular. Eu posso, por exemplo, trabalhar três segundos de excêntrica, um segundo de concêntrica. Pegar um desses treinos aqui, trabalhar em super slow ou próximo ou super slow, né? Porque o super slow ele causa um tédio maior, eu sei disso. Mas eu posso também fazer essa manipulação. Mas deixa para os próximos ciclos de treino que eu ainda vou abordar outros métodos aqui com você, nessa prescrição mais detalhada. Certo, personal? Então a gente encerra aqui a nossa primeira semana das seis semanas de treinamento que eu tinha como proposta para você. No próximo vídeo, então, nós vamos para a segunda semana dentro do mesmo mesociclo para trabalhar essa questão aqui da periodização junto com você, aqui no quadro, detalhe a detalhe e modificando, pensando, raciocinando, estruturando como que nós podemos deixar esse treino cada vez mais específico para o nosso aluno. Aqui eu estou pensando em um indivíduo X, você está pensando em um outro indivíduo Y ou pode ser até para você mesmo se você é avançado na musculação. Fato é que todos os elementos, todas as variáveis, elas têm a sua importância porque mexem exatamente nesse detalhe que é a prescrição do treinamento. Combinado então, personal, muito obrigado pela sua atenção, espero que você tenha gostado e no próximo vídeo vamos para a segunda semana. Um grande abraço e até mais. Tchau.